Legendas por TIAGO ANDERSON Bom dia, Belo Horizonte! Bom dia, gente! Olha só que animação na nossa quarta rave científica de fisioterapia. Desculpa a gente ter mudado o nome do evento de última hora, brincadeira. Sejam todos bem-vindos ao quarto Evidência Fórum de Práticas Científicas. E esse ano a gente vai falar sobre fisioterapia e agentes eletrofísicos. Imagina pra mim um leigo. Todo mundo aqui sabe que eu sou leigo, né? Já deu pra ver, né? Gente, o que é essa minha camisa brilhando? Ó! Linda, né? E como eu sou leido, eu não sei nem o que é eletrofísico. Eu acho que é alguma coisa de astronauta ou coisa assim. Enfim, acho que durante o evento eu vou sair daqui aprendendo um pouco mais sobre isso. Quem é que tá vindo no Evidência pela primeira vez? Uau! Bastante gente! E pela segunda vez? Ó! Terceira? Quarta vez? Ah, muito bem. Bom, como todo ano eu vou pedir agora uma salva de palmas pra uma galera muito especial. Porque, enfim, nesse quarto ano de Evidência, eu já cheguei a uma conclusão que se um dia eu precisar de fisioterapeuta, eu venho pra Belo Horizonte. Eu não vou fazer em São Paulo, não. Porque, assim, a galera pra acordar sábado, de madrugada praticamente, pra vir pra um evento, pô, vocês merecem uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado. Eu achei que podia ser mais forte a palma pra vocês, que vocês merecem mais, mas durante o dia a gente vai deixando a mão de vocês mais ardida. Então, né? Então é o seguinte. De verdade, é um grande orgulho. Hoje a gente vai passar um dia inteiro juntos. A ideia é que a gente consiga se divertir e aprender ao mesmo tempo. Eu que sou, né, eu não sou fisioterapeuta, acho que eu sou a única pessoa aqui dentro que não é fisioterapeuta. Mas, pelo menos, eu já fico com a coluna assim, né? Com medo. Antes de eu chamar a primeira palestrante, que eu conheci ali atrás, ela me falou da palestra dela, eu fiquei mega empolgado. Eu quero chamar, ele falou assim, ah, esse ano eu não quero falar não, tal. Mas, desculpa, professor Anderson. Por favor, você pode vir aqui falar pra gente, porque, assim, esse ano o evento evoluiu muito. Por favor, uma salve de palmas pro doutor Anderson. Senão ele não vence, senão ele não vence, senão ele não vence. Com fumaça, doutor Anderson Luiz Coelho. Primeiro eu vou fazer uma rápida entrevista. Obrigado. Primeiro, parabéns, porque do primeiro pro segundo e pro terceiro, a evolução... Gente, olha isso aqui, cara. Eu tô me sentindo no teatro municipal. Verdade. A gente sempre teve um público muito grande no evento, mas ele se mantém, né, as vagas se esgotam muito rápido. Isso é muito legal, né? Eu fico feliz demais. Você pode dar uma palavrinha pra gente? Rapidinho. Na verdade... Na verdade, o que eu falei com o Eric, eu falei assim, olha, a turma já acordou cedo, demorou o credenciamento, né, tava previsto, mas enfim. O que eles vieram aqui não foi pra ouvir ladainha, foi pra ouvir temas de palestras. Mas enfim, acho que é mais do que justo agradecer vocês pela presença mais uma vez, por ter, né, por sempre aderirem aos eventos do Crefito 4, estarem caminhando junto. Tudo só é possível por causa dos profissionais que caminham junto conosco, né, não adiantaria nada, nenhuma ação, se a gente não tivesse o apoio da comunidade profissional. Os temas do Evidência, eles sempre são eleitos de acordo com o que a gente tem de situações mais encontradistas na fiscalização, no núcleo de apoio profissional, tá, então, e os agentes eletrofísicos, né, os recursos eletrofísicos, a gente percebe que muitos dos profissionais, não precisam levantar a mão pra não se comprometer, a última vez que se atualizaram foi na própria graduação, né. E aí a fiscalização, além de encontrar muitas pessoas, às vezes, usando aparelhos descalibrados, obsoletos, sem um controle, também aplicação desses recursos em situações onde há evidência negativa. Pior nem só ausência de evidência, mas é evidência negativa. Então, nós estamos assim, então está na hora de a gente reunir os maiores pesquisadores do tema do Brasil e oferecer uma atualização para os profissionais. Então, espero que ao longo do dia a gente tenha bastante atualização, tem um WhatsApp pra vocês fazerem perguntas, tá divulgado no Instagram, no Facebook, tá, vocês podem fazer por lá ou por WhatsApp ao longo do evento e a gente vai direcionando pros palestrantes ao final de cada palestra, tá bom? Já conto com o tema. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, espero que vocês acompanhem as redes sociais do Conselho, baixem o aplicativo do Crefito Mobile e utilizem a rádio funcional, uma web rádio, nas clínicas de vocês, nas salas de espera. São só músicas e dicas de fisioterapia e terapia ocupacional para os pacientes, né, pra gente levar pra eles as nossas potencialidades, as nossas possibilidades. Eu acredito que todo mundo já conhece. E um outro projeto que a gente está com muito carinho também, neste ano, que marca os 50 anos de regulamentação da profissão, é o documentário Memória Viva. Uma web série de fisioterapia e uma web série de terapia ocupacional que sai pra fisioterapeutas todas as terças-feiras, 8 horas da noite, e estreia um capítulo inédito. No canal da TV Crefito 4, no YouTube, tá? Então já saíram 3 episódios, terça-feira próxima sai o quarto episódio, são 7 episódios de 15 minutos. Vale a pena assistir depois que, se não assistir ao vivo ali na hora, né, que está passando, dá pra assistir depois. É uma história contada por pioneiros, várias quebras de paradigmas, de vícios de história que a gente tinha. A gente conseguiu reunir pessoas que participaram e protagonizaram lá, antes dos 50 anos, né, igual ontem na solenidade da Assembleia, eu estava falando. 13 de outubro de 69, que a gente está comemorando os 50 anos, não foi o começo, mas foi o desfecho de um trabalho que começou muito antes, por um grupo que articulou com parlamentares, com executivo, pra que hoje a gente pudesse ter a nossa profissão regulamentar de nível superior, liberal, autônoma. E podermos ser chamados de fisioterapeutas. Então, assim, nós temos muitas conquistas, muito avançar, mas a gente só consegue avançar graças ao comprometimento dos profissionais. Então, quanto mais vocês se somarem, nós nos somarmos, academia, conselho e assistência, né, eu acho que é essa junção que vai conseguir avançar cada vez mais. Tá bom? Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Aplausos E agora vamos à primeira palestra. Cara, essa é uma mulher que tem experiência de 28 anos dando aula de uma coisa que é uma palavra bem grande. Eletrotermofototerapia. Que eu imagino que seja alguma coisa fotográfica e tudo mais. Mas, ó, vou falar um pouquinho sobre essa mulher. Fisioterapeuta, professora associada do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais, onde dá aula há 28 anos nessa disciplina de Eletrotermofototerapia. Poderia ser uma música até. Tem mestrado em Fisiologia, doutorado em Educação e é pós-doutoranda no Laboratório de Instrumentação e Engenharia Biomédica da Universidade Estadual Paulista. Autora do livro Guia de Eletroterapia, da editora CompMed e editora do blog Do Universo à Eletrotermoterapia. Ela manja mesmo disso. Eu quero que vocês recebam com muitos aplausos a nossa primeira palestrante, doutora Lígia de Loyola Cisneiros, que vai falar sobre recursos eletrofísicos do analógico ao digital. Uma salva de palmas pra ela, gente. Agora eu quero saber tudo. Gente, bom dia! Admirada com a modernidade dessa evidência. E assim, uma honra participar dessa quarta edição, justamente nesse ano que a nossa fisioterapia está aí completando seus 50 anos. 50 anos de grandes evoluções e agora é hora da gente olhar ainda mais pro futuro. Então, muito obrigada à comissão organizadora por tudo, pelo apoio. E ao doutor Anderson, pelo convite, pra vir aqui dar esse pontapé inicial pra essa palestra, pra esse evento que vai trazer os grandes nomes da Eletro. E apresentar pra vocês que bom que tem tanta gente nesse auditório interessada no tema. Então, vamos lá. Ok, mudaram um pouquinho ali. Bom, não tenho conflito de interesse no tema dessa palestra. Então, vamos lá. Eu dei esse subtítulo do analógico ao digital. O Eric até me perguntou o que vai falar da fisioterapia através do celular. Não. O celular foi certamente a maior invenção dos últimos anos, das últimas décadas. E é um equipamento que hoje todo mundo usa. Inicialmente era só pra telefonar, receber e fazer ligações. E hoje, acho que o que ele menos faz hoje é isso. Então, essa evolução aconteceu em várias áreas. Não só na área da saúde, essa evolução aí da modernidade, hoje chegando na inteligência artificial, que já está aí. E que vai nos acompanhar também na área da fisioterapia. E nós vamos falar um pouquinho, então, rapidamente da história. Porque todo mundo viu esse título, deve ter achado. Vai falar da história. Não, não vou falar da história. Vou abordar um ponto de reflexão pra que a gente pense como fazer o futuro. Então, quando eu estava preparando, encontrei essa figura aí, né? Que eu falei, não, eu tenho que levar isso lá pro evento, né? É um banho que se fazia aí no início de 1900, né? Do século passado. Com corrente, né? Então, imagina, olha lá, o cara praticamente, praticamente não, imobilizado nisso aí, com essa parafernalha enorme. Então, com essa parafernalha enorme, imagina, né? Dá até medo de chegar perto disso aí, né? Imagina o paciente, então, totalmente imobilizado ali, coitado, né? Dá uma certa insegurança. E hoje, né? Os equipamentos que já são aí totalmente portáteis, sem fio, com a conexão feita no paciente, de uma maneira muito mais fácil. E olha só, né? No século XXI, as pessoas já podem usar a eletroterapia no bolso, né? Olha aí essa senhora com o aparelho no bolso, né? Conectado ali na região dos trapézios e caminhando, né? Ou seja, nós estamos realmente na funcionalidade aí que a gente tanto deseja e busca na nossa profissão. Então, bom, eu vou fazer um recorte no tempo, não vou voltar lá atrás, né? Porque também falar dos recursos na história, a gente teria que voltar na antiguidade. Eu vou fazer um recorte que, na verdade, ele se confunde com a minha própria história profissional. Porque eu me formei em 90, em 1990. E naquele ano, eu tive uma oportunidade de ser monitora num estágio. Então, eu passei a tomar conta dos aparelhos. E, claro, não só tomar conta, mas eu precisava explicar como eles funcionavam e zelar por eles, manutenção, levar lá pro pessoal da eletrônica, arrumar e tudo isso. Então, eu comecei a estudar mais, porque é isso, a demanda surge a partir do momento em que você precisa. E esse aparelho foi um dos primeiros que eu usei e era assim, né? O must na época, um aparelho totalmente analógico. Depois veio a segunda geração dele, alguns anos depois, mais clean, né? Todo moderninho aí, mas totalmente ainda analógico. E era o máximo, né? Era de estimulação elétrica funcional e era assim o tal, né? Bom, isso hoje, né? Depois de tantos anos, a gente já está substituindo os equipamentos por aparelhos bem mais modernos, portáteis, digitais. E isso aconteceu em todas as áreas, né? Bom, mas eu não vou fazer essa retrospectiva histórica de aparelho, porque senão seria uma aula pra engenheiros, né? E não pra fisioterapeutas. O que eu vou falar? Bom, e hoje eu confirmei isso aqui com o professor Nivaldo, né? A evolução, ela só acontece de acordo com a demanda. Se ninguém comprar, se ninguém utilizar, se ninguém precisar de um equipamento, ele não vai estar disponível no mercado. As empresas, elas vão responder de acordo com a nossa procura. Nós somos o mercado, né? Nós somos os consumidores de todos os recursos. Então, nós é que vamos comandar essa evolução. Então, é isso aí. Vamos pro futuro, né? Bom, e falando de futuro, é isso. Será que nós, fisioterapeutas, né? É uma pergunta pra vocês aí. Será que nós estamos usando os recursos? A gente tá tendo uma relação boa ou a gente até esquece que eles estão lá no nosso armário? Bem no fundinho do armário, estragando, né? E sem uso. Pergunta aí pra cada um de nós. Bom, então vamos lá. As áreas de uso aí dos equipamentos, as indicações, elas são muitas. Elas avançaram, a gente cresceu cada ano mais as áreas de atuação do fisioterapeuta e, obviamente, dos recursos que a gente disponibiliza. Bom, mas a gente tem um grande desafio, então, que é fazer com que o fisioterapeuta utilize isso. E utilize de maneira razoável, né? Baseada em evidências. Então, é aquilo que o professor Anderson falou. Funciona? Não funciona? Estamos usando da maneira correta e para as indicações corretas? Então, na nossa prática, baseada em evidência, vamos ver o que as evidências dizem sobre isso. Se a gente tá usando ou não. Bom, eu vou trazer pra vocês três estudos realizados fora, no exterior, né? Pra gente ver mundialmente o que tá acontecendo. Um é uma revisão que pega esse recorte que eu fiz, uma boa parte dele, porque vai de 90 até 2010. E dois outros estudos de culturas diferentes. Um do Japão e outro dos Estados Unidos. Falando exatamente sobre as tendências de disponibilidade de equipamentos, agentes eletrofísicos, na prática do fisioterapeuta. Então, esse primeiro estudo, que foi publicado em 2012, eles fizeram uma revisão em cima de 23 estudos publicados em língua inglesa e que estão disponíveis nas buscas das principais bases de dados. E eles avaliaram, então, nove modalidades. Ultrassondas, curtas, pulsado e contínuo, micro-ondas, interferencial, biofeedback, laser e a onda H. E o que que eles encontraram? Olha só. São surveys, né? O survey é um modelo de pesquisa, um desenho de pesquisa em que se utiliza questionários, né? E pega uma população, então, pra fazer essas respostas. São fisioterapeutas. Aqui, eles pegaram esses estudos, que ali estão listados, né? Na primeira coluna ali, a referência. Na segunda coluna, o ano de publicação, então, vindo desde 90 até 2010, né? O local onde foi realizado. E ali, aquelas nove modalidades que eu falei pra vocês na sequência em cada coluna. Então, só de ver as marquinhas ali, né? Vocês já vão ver quais os recursos que, então, foram mais considerados nos estudos e que os fisioterapeutas mais utilizavam. Então, são 23 estudos aqui embaixo. Bom, ali, em número de estudos, eu vou falar, eu tinha colocado uma placa ali embaixo com o número de estudos que abordou cada uma dessas modalidades. Quais as mais utilizadas. E a gente, então, chega no percentual final, né? Dos trabalhos, onde aparece, então... Engraçado, ele não tá projetando mesmo. Aqui, apareceu. Bom, quais são, em percentual, os mais utilizados pelos fisioterapeutas ao final desse período? Então, a gente vê, em primeiro lugar, o laser, né? Ganhando aí espaço a partir de 2007, principalmente. Seguido do ultrassom, que tem uma grande disponibilidade na maior parte dos locais e que é muito utilizado, né? Também tem, que é sempre o queridinho dos fisioterapeutas. E biofeedback ali por último, né? Principalmente no finalzinho ali, bom, desse período. Bom, vamos pra frente, então. Antes, slide passar. Bom, esses autores mostraram por que, então, os motivos que levaram os fisioterapeutas a não utilizar... Olha só, eles levantaram o número maior de publicações mostrando os motivos para não uso. E olha só, o principal, a falta de evidência clínica, né? Depois, a falta de conhecimento e familiaridade com os equipamentos, que justificava, então, não usar. E até um certo medo, uma insegurança para usar o equipamento. Bom, se a principal causa seria, então, a falta de evidência, né? E esses autores, eles fazem uma reflexão interessante. É que a falta de evidência, né? O lack of evidence, é diferente do evidence of lack. Por quê? Uma coisa é você não ter a evidência. Outra coisa é você ter a evidência dizendo que não funciona. São coisas diferentes. E, às vezes, a gente deixa de usar o argumento de que faltam evidências. E que, na verdade, não é a falta de evidência que vai impedir a gente de usar. Se a gente não tem evidência, vamos trabalhar para que elas, então, apareçam, né? Para que a gente tenha essas respostas. Agora, se a gente não utiliza, isso afeta a indústria. A não disponibilidade do equipamento prejudica o paciente, porque ele pode ter a necessidade e a gente está deixando de usar. E, principalmente, os alunos, né? Aqueles colegas que estão em formação, vão deixar de conhecer esse recurso. Porque a gente está guardando eles no fundo dos armários. Bom, outro estudo que eu falei para vocês, então, já é também um survey feito nos Estados Unidos. Vocês vão ver ali, ó, um quarto, né, de resposta. Foi para 520 fisioterapeutas e 140 responderam. Mas responderam que tinham experiências positivas e usavam baseado em evidências. Bom, e aí eles ranquearam a importância, né, dos agentes biofísicos ali, né? Biofysical agents nos currículos de fisioterapia. E olha só, nesse histograma ali, né, no eixo do Y, o percentual, né, de grau de importância que esses respondentes deram a cada um dos recursos. E ali na linha do X a gente tem 20 modalidades. E eles colocaram, então, né, como muito importantes aqui. Vocês vão ver as eletroterapias, laser, o frio, né? E o menos importante aqui é a diatermia. Então, o Ondas Curtas. Nessa marca mais escura aí, esse gráfico mais escuro que seria o mais importante, né? Bom, um outro trabalho feito no Japão, agora com um número maior de profissionais, né? E mais representativo na região de Nagano, com mais de 200 instituições aí, com fisioterapeutas respondendo. 70% responderam e eles colocaram uma correlação positiva entre confiar, ou seja, saber usar o recurso, sentir-se seguro e então fazer o uso dos equipamentos. E eles, então, ranquearam em termos de percentual também, de importância, né, desses recursos, aqueles que os fisioterapeutas usavam mesmo no dia a dia, semanalmente, anualmente, mensalmente. E olha só, né, a gente começa com as bolsas quentes. Olha só, né, Japão. E se a gente pegar do meio pra cima, né, de mais de 50% fazem, a gente começa aqui no TENS, né, e vai subindo ali. Olha só, o ultrassom, o frio, né, a crioterapia, os recursos que são mais utilizados por esses fisioterapeutas, então. E lá no finalzinho, ultravioleta, né, abaixo ali dos 50%, alguns outros recursos que a gente realmente tem utilizado menos. Bom, mas se a gente fala, então, que o que falta é evidência, vamos ver se realmente falta, né, vamos conferir se esse motivo faz sentido. Eu fiz, então, a busca pegando aquela janela que eu combinei com vocês, né, até 2019. Eu fiz o levantamento agora, no dia 1º de outubro, e na estratégia de busca, que não está aparecendo ali, porque ela estava em branco, né, e o fundo do slide ficou branco. Bom, usando o termo, né, do MASH Term, que foi criado, inclusive, em 1990, de estimulação, terapia com estimulação elétrica. E olha só o que a gente encontra ao longo dos anos. Um crescente interesse, porque as publicações aumentaram, né, a gente começa ali o primeiro, o primeiro, a primeira barra é de 1990, a última é de 2019. Ainda não atingiu 2018, porque a gente não terminou o ano, mas a gente mostra uma tendência aí de aumento de interesse de publicações. Muitas revisões e estudos, principalmente, realizados com humanos, porque a parte do estudo, da pesquisa básica, a gente já passou, né. Bom, outro tema, diatermia. Diatermia, no PubMed, ele inclui também o ultrassom, né, o High Frequency Sound Waves. Então, isso se confunde um pouco. Quando a gente tenta procurar usando o ultrassom, aparecem exames, aparecem terapias que não são feitas pelo fisioterapeuta. Então, fica um pouco mais complicado de achar. Eu tenho certeza que existem muito mais trabalhos do que isso. Nossa, tá bem claro, né. Ali os números, gente, o máximo que tem, que é 2014, são nove trabalhos em 2014 de ondas curtas. Mas eu tenho certeza que esse levantamento aqui, ele não foi justo. O ultrassom, certamente, tem muito mais do que isso. Mas depois eu vou fazer uma correção desse erro aí. É esse que eu estava falando para vocês, né, mas ele tem mais trabalho do que isso. Olha só, 104 trabalhos, muito pouco, né, ao longo desses anos todos. A crioterapia, um termo que foi introduzido em 94, né, e que também teve uma ascensão aí em termos de trabalhos publicados, principalmente a partir de 94, né, ainda tinha aquela discussão, faz vasodilatação, não faz? É só vasoconstrição? Aí começam as pesquisas, né, também com um grande número de trabalhos. E, por último, a laser, né, escolhi esses quatro, que são quatro, assim, que dão muita polêmica. O laser, né, a gente tem dois termos, um que foi introduzido em 2002, outro em 2008, e que são utilizados para encontrar os trabalhos. E de laser, olha aí que beleza, né, parece que é a grande tendência aí atualmente da utilização desse recurso pelos fisioterapeutas. E aqui tem uma coisa interessante, que é, o laser, se a gente observar, ele ainda está muito próximo, meio a meio aí, de trabalhos feitos com humanos, né, e trabalhos experimentais. Ou seja, a gente ainda está pesquisando aí os efeitos deles em tecidos, né, em células, que bom. Bom, então vamos lá para uma busca na base Pedro, que é a nossa base, né. No Pedro a gente encontra de eletroterapia, diaternia, crioterapia e laser, um número bem maior de estudos. É uma pena que sumiu ali, porque ali de ultrassom tem mais de 500 trabalhos. Então fazendo aí, né, corrigindo o erro de dizer que tem pouco trabalho de ultrassom. Não, tem muitos trabalhos. Então não justifica a gente usar esse argumento de que tem poucos estudos, de que a gente não sabe o resultado do que a gente está aplicando. A gente já saiu do empirismo há muito tempo. E agora nós estamos entrando no segundo século da nossa história da fisioterapia. E a gente precisa aproveitar tudo isso que está aí oferecido para nós. ler, né, ler os trabalhos, nos informar, nos atualizar, porque as opções, elas são muitas. Elas vão crescer mais ainda de acordo com a nossa demanda. Se a gente tiver os nossos pacientes e pedir, né, isso ao fabricante, eles vão oferecer melhores aparelhos e vão nos dar também mais opções de tratamento. Então cabe a nós buscar essas informações, praticar, experimentar os nossos equipamentos, usar esse recurso para que eles não desapareçam e também passar isso para os nossos futuros colegas aí que estão chegando. A gente já está no século XXI, lidando aí com inteligência artificial e outras evoluções desses novos tempos, de grandes avanços tecnológicos. E hoje, né, a gente já tem uma grande parceria aí com as engenharias, que muitos colegas já estão trabalhando com engenheiros. E isso nos dá mais material para que a gente consiga chegar aí no futuro com equipamentos, com oferta de recursos muito melhores. Usar esses recursos impacta na educação dos nossos futuros colegas, né, que estão aí na formação, todo mundo que está envolvido em academia, né, em formação de novos profissionais na vida acadêmica. Importante a gente mostrar isso a eles. Hoje, às vezes, você pergunta para um aluno se ele conhece parafina e ele não sabe nem o que é, né? Se é para vela, não. Pelo menos saber da história o que ela fez, né? Bom, a assistência é para que a gente ofereça sempre o melhor para os nossos pacientes e que a gente provoque a nossa indústria fabricante de aparelhos. Evidências. Se a gente não tem o suficiente, vamos atrás dela. Ah, mas eu sou um fisioterapeuta clínico, eu não sou pesquisador. Problema nenhum, né? Claro, nem todo mundo faz tudo. Então, vamos levar as nossas perguntas para quem pode respondê-las, para quem tem condições de desenvolver uma pesquisa boa, né, de boa qualidade e responder essas perguntas, né? Não é falta de evidência. E, principalmente, né, fazer um uso equilibrado. Não só dos recursos manuais, mas também dos recursos eletrofísicos. Esse conjunto é que dá a nós um leque muito amplo de oportunidades de tratamento. Os recursos, eles são ferramentas do fisioterapeuta. Então, a minha dica, não desperdice, né? Para a gente não jogar no lixo anos de trabalho, anos de interesse. E tanto que já se fez nessa área. Gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham um ótimo evento hoje. Aprendam muito, se sintam muito instigados a estudar cada vez mais eletroterapia, fototermoterapia. E que vocês, qualquer dúvida, né? Podem me perguntar. Sumiu de novo. Eu deixei o meu e-mail ali. Deixa eu passar aí. O meu e-mail de contato. E, se vocês quiserem também, no blog do Universo Eletrotermoterapia. A gente tem mais informações, tem aulas, videoaulas. É um material que foi criado pelos alunos da disciplina e alimentado por eles. Então, tem muita coisa boa lá. Muito obrigada. A gente que agradece, gente. Uma salva de palmas. Obrigada.